O Filipão, ele é ídolo da grande parte da torcida do Palmeiras E depois do jogo de hoje, entre Galo e Verdão, ele é ídolo de todo mundo O Filipão, ele tá muito alimentado, muito ultrapassado Ano passado, não foi ele que levou o furacão na final da Libertadores E sim, Paulo Turra E tem técnico no mercado, livre, tem técnico bom e barato e livre O ex-técnico do Água Santa, que levou o time à final do Palestão E assumiu o Juventude na lanterna do Brasileirão E hoje o time flerta com a Série A estando em quinto É só ir lá fazer uma proposta, dar um salário razoável de 100k Por mês que ele vai aceitar, pô Lógico que ele vai sair do Juventude para treinar o time médio hoje do Brasileirão E dá para passar do Palmeiras O Palmeiras não tá jogando muito bem É o Galo que tá pif